Um lugar que mais parece cenário de filme americano em época de Dia das Bruxas. E foi no quarto do terror em uma loja do centro de Terezina que a jovem Paloma Barros buscou inspiração para a escolha da próxima fantasia de Halloween. Eu tento todo ano ir a alguma festa temática de Halloween. É porque é diferente, acaba fugindo da rotina das festas aqui de Terezina. E é sempre bom, né, isso, essa diferença. Caldeirões, abóboras, monstros e caveiras. A variedade é intensa e a festa que celebra figuras assustadoras cada vez mais cresce no país. Cada ano que passa as pessoas vão aumentando mais as vendas. Elas se preocupam muito em comprar adereços, lembranças, painéis, placas. Os enfeites para festas de Halloween. Entre as opções de fantasias, destaque especial para o bruxinho Harry Potter ou a já tradicional Diabinha. As originais, por exemplo, também estão entre as mais procuradas. A procura hoje é bem ampla, né. Nós temos Harry Potter, que é um personagem de bruxo. Nós temos o Pânico, que é outro personagem também bastante procurado. Até os super-heróis ainda entram também nesse embarque das fantasias, né. Temos as bruxinhas também, nós temos as diabinhas. E aí tem uma vasta sugestão para os pessoal que gostam de participar desse tipo de festa. Tchau, tchau. Tchau.